A frase é a seguinte, André, não tem nenhum nome do mercado para repor Dudu no Palmeiras. Não tem nenhum nome no mercado para repor Dudu no Palmeiras. Verdadeiro ou falso? Ah, eu acho meio exagerado, né? E aí nós não estamos considerando só o mercado nacional, evidentemente, né? Nós estamos considerando o mercado. Tem, vai ter jogador aí. Talvez não para fazer exatamente o que ele fazia, porque o Dudu, ele joga pelos lados, ele joga por dentro. Por exemplo, o Keno era um nome que estava aí, né? Tudo bem, é diferente, vai jogar pelo lado, vai jogar muito mais por um lado do que pelo outro. Mas assim, eu acho que tem, eu acho que tem peças. Aproveito, inclusive, para a galera das milícias digitais, tudo virou, né? E não é que virou um Fla-Flu, virou um Flamengo e Palmeiras, né? Recentemente, nas mídias digitais. Então, se você falar que o futebol não deveria voltar nas mídias digitais, as milícias vêm, as torcidas, né? As milícias digitais, tá? Não vamos confundir com aquela outra milícia que está sendo investigada já. É organização digital, tá? Para ficar melhor. Aí vem e... Nossa, meu Deus, o seu quer, o seu quer, o seu quer. Porque você falar contra o futebol é você atacar o Flamengo diretamente. E não é isso que está acontecendo, a gente está só tendo o bom senso de... E automaticamente, com a crítica, a crítica da volta do futebol, vem uma cobrança. Por que que não fala Dudu? Por que que não fala Dudu? Por que que não fala Dudu? Cara, eu não falo Dudu porque a polícia está no caso. E o caso dele, evidentemente, é de polícia. Então, assim, a polícia que tem que estar em cima dele para saber se ele está querendo fugir ou não, que nem alguns estão levantando aí. A polícia que tem que estar em cima dele para investigar certinho, porque as imagens que a gente viu, está tudo dentro do carro, ou são imagens que a gente não viu. Então, assim, a gente não tem o poder de polícia. E como a polícia já está no caso, não tem muito mais que a imprensa possa fazer do que aguardar as investigações e aguardar o que vai acontecer com ele. Então, assim, esse assunto fora de campo do Dudu, para que as organizações digitais entendam, ele está sendo resolvido pelas autoridades competentes. Não tem mais nada que a gente possa fazer. Ficar dando a opinião, olha, cadê, cadê? A polícia que está em cima do caso. Agora, no campo, eu acho que o Palmeiras tem soluções, pode arrumar soluções criativas para repor o Dudu. Eu acho que dá. Você está falando, imagino, tecnicamente, né? Porque o que acontece, André, é que nos últimos anos, por mais que o Palmeiras tivesse outros bons jogadores, na maioria das vezes, o Dudu chegou e assumiu uma responsabilidade que outros jogadores, tecnicamente, também poderiam assumir. E ficou faltando alguém para tomar essa responsabilidade. Mas o Dudu não foi perfeito também, né? Não. Assim, é, o Dudu em vários... Mas assim, cara, ele já está no Palmeiras há quanto tempo? Maurinho, me diz aí. Desde 9 de janeiro de 2015. Então, no futebol hoje, isso é uma eternidade, cara. Dá mais, né? Porque você está fazendo uma conta de 5, mas ainda tem um ano corrido. São quase 6 anos, né? 5 anos e meio. Então, assim, cara, hoje é uma eternidade. E se o Palmeiras consegue recuperar um pouco do dinheiro investido, se ele está afim de ir, e aí, de novo, a polícia que vai ver se vai segurar o passaporte dele, se não vai, porque em briga de marido e mulher se mete a colher, sim. Então, né? Já está na polícia, onde tem que estar. Ele tem que ver, tem que ver. Mas eu acho que tem nome para repor o Dudu, inclusive que tenha peso para, tecnicamente, assumir a responsabilidade e ir para cima. Mauro Betting, né? Eu acho que, talvez, tecnicamente, você encontre aí jogadores de um nível parecido. Mas vai ser difícil, até mesmo olhar para dentro do Palmeiras, alguém assumir a responsabilidade que o Dudu assumia e, de repente, alguém chegar de fora e imediatamente criar esse mesmo impacto, né? Bem, impacto é muito difícil, até pela condição financeira do Palmeiras e do mundo. Até uma questão de responsabilidade nesse momento. E é impressionante a história do Dudu, né? E, assim, ele é o melhor jogador, na média, brasileiro, desde 2015, né? Ele foi o segundo melhor para mim em 2016, foi disparado o craque do Brasileiro em 2018. É quem mais sofreu faltas, quem mais assistências deu nas grandes competições estaduais, Copa do Brasil e, sobretudo, o Brasileirão. Ele pode não ser o melhor do Brasil, mas, na média, desde 2015, ele está sempre entre os melhores, né? Fundamental na conquista da Copa do Brasil, também, naquela rata de chegada, e com problemas sérios, também, de indisciplinas, tal, que não eram só na época do Palmeiras. Assim, eu vou responder que é falso, porque eu acho que qualquer um pode ser substituído, né? Ou não tem o que fazer, vamos lá. E isso vale até para a vida, não querendo fazer o manual de ato atrapalha, mas, assim, cara, sabe? Você pede um pai, meu Deus, um filho, mulher, cônjuge, o que seja, enfim, é insubstituível. Mas você tem que seguir a vida, e cada um escolhe, se quiser ter um novo relacionamento, enfim, não vamos entrar em mais detalhes, né? Então, assim, é substituível, mas é claro que não vai ser nada fácil e difícil, porque é um dos grandes ídolos do século, pelo que me faz lembrar algo que eu esqueci de gravar aqui para a Jovem Pan, que é exatamente sobre isso, se o Dudu é o maior ídolo do século do Palmeiras, de 2001 para cá. Claro, o São Marcos pegou, tem um jogador que joga muito mais, que é o Alex, tal, o próprio Edmundo voltou em final de carreira, em 2006 e 2007, né? Mas, assim, dá para dizer que sim, dá para dizer que sim, com muito mérito, né? E até pegando o rabicho do que falou o André, e do que eu escrevi ontem no blog do Esporte Aterativo, me permita ler, não é longo, mas é a respeito, porque tenho também sido muito perguntado esse respeito. Então, vamos lá. É o seguinte, pegando o texto em cima, que vocês imaginam de onde eu venho. Ó, e já me adianto aqui, eu escrevendo, aos comentários que viram de torcedores de cartolas. E aí, ô, seu paulista, clubista, barrista e anti-flamenguista, não vai falar nada do seu ídolo Dudu? Reitero o que eu já falei aqui. Não, não vou falar. Não vou falar porque eu não sou o Léo Dias de todos os dias, e nem o Felipe Neto que precisa comentar nos últimos meses todos os assuntos do planeta. O problema do Dudu é familiar e não é esportivo. É caso de polícia e de justiça está em andamento, por isso eu não comento. Mas reitero, em briga de casal, se mete a colher sim, sobretudo se houver violência contra a mulher. A mulher que mais defende a humanidade precisa ser sempre defendida de qualquer tipo de ataque, o que não significa, repito, que eu esteja atacando quem quer que seja. Até porque neste país, neste Brasil, que se perde, fofoca, fantasia e fake news viram suposição. Essa suposição vira um indício, esse indício vira um fato, o fato vira julgamento, o julgamento vira condenação, a condenação vira linchamento, e para muitos esse linchamento vira justiça. Então sempre todo respeito. E não é só porque é o caso do Dudu. Qualquer caso de qualquer outro atleta, e o caso recente envolvendo o Jean, ex-goleiro de São Paulo, e qualquer outro caso também, e não só problemas familiares, qualquer tipo de problema. Para mim é uma coisa, e o nosso jornalismo é outra. Desrespeito mesmo quem faz esse tipo de jornalismo, desrespeito não como jornalista, desrespeito como ser humano, mas enfim, o que a gente pode fazer, né? É o que alguns dos nossos patrões gostam. Por quê? Porque dá like, porque dá clique, porque dá audiência. Então, se dá audiência, por favor que os nossos chefes fiquem nus. Alguns não vão dar audiência assim. E se exponham já que é isso que eles querem. É, e assim, por isso que a gente debate aqui, e acho que o texto do Mauro, combinado ao comentário do André, ele casa muito com o que é a nossa proposta aqui, que obviamente a gente não vai ignorar os fatos, mas a gente vai tentar entender como esses fatos de extracampo vão refletir no campo, que é o nosso propósito aqui, e a discussão dos bastidores do futebol e do que acontece no gramado. Olha, a galera tá chegando com a gente, o Alexandre Simplício fala, 3 mil pessoas assistindo, ainda não deixaram o like. Então, deixem o like. O Alexandre Guesi tá perguntando, cenário top, hein? É o Bruce Springsteen no quadro aí atrás? É o The Boss? É ele. Aliás, é... Como é que é? Acertou? Acertou, hein? Olha lá, gente. In the USA. Ah, você acha que eu não conheço os bagulhos, mano? Mano, respeita. Galera da Backmood que fez pra mim, Dona Renata Formiga. A Pelé da Família Formiga. É, a Pelé da Família Formiga. Galera que tá fazendo aí lives e tá criando seus canais nessa quarentena, entra lá no Backmood. Aqui é Bruce Springsteen, e aqui são os The Beatles jovens. Os The Beatles, como diria um amigo meu na rádio. É. Muito bom. Ó, a galera tá com a gente, mandando comentários também. O... Muita gente falou o nome dos Beatles. Formiga mandou uma mensagem aqui, falou que os Beatles não tinham tanta relevância, que talvez... Hoje em dia... Não podem dar opinião sobre música. Ele até... Ele até... Ele até era pra ser a foto em cima, ele conseguiu botar a foto embaixo. Falou. Então, assim, tem muita gente falando do Cebolinha, que, por exemplo, seria um nome, um substituto, altura pro Dudu no mercado nacional. Mas é preciso entender também o valor do Cebolinha. Hoje não parece ser um valor fácil de você conseguir arrumar aqui. Né? Arrumar aqui no futebol brasileiro. Mas é a galera mandando nomes aí. Vamos lá. Ali, a gente já bateu aqui a marca dos 2 mil likes. A gente vai receber daqui a pouquinho a segunda dica. Eu quero mais likes. Eu quero mais likes da galera. Mas ali eu quero a tua análise da frase. Não tem nenhum nome no mercado para repor o Dudu no Palmeiras. Verdadeiro ou falso? Ah, eu acho que no mercado, assim, dentro do que você considera possível, eu acho que não tem, cara. Porque, assim, você vai falar assim, tem cara que joga melhor que o Dudu no Brasil? Fora do Brasil. Nesse comenta, mas é claro que... Mas tem cara que joga melhor que o Dudu no Brasil? Tem, lógico que tem. Mas você vai conseguir tirar esse cara do time dele? Não vai conseguir. O Palmeiras não vai conseguir tirar um Bruno Henrique. não vai conseguir tirar um cebolinho. Isso não vai acontecer. E, assim, se você for pensar no mercado internacional, aí falando dos brasileiros, o Palmeiras até teve uma sondagem ali, teve um afero ali com o Hulk, e viu que o buraco é mais embaixo. Então, assim, é difícil, cara. É difícil. Agora, é evidente que o Palmeiras vai sobreviver, vai continuar sendo forte, porque perdeu jogadores já importantes na sua história, mais importantes e tecnicamente mais fortes do que o Dudu, e continuou sendo o Palmeiras. Agora, no mercado hoje, é difícil você imaginar um jogador que tenha a importância que tem o Dudu. Eu acho que como liderança, o Palmeiras se vira, porque o Felipe Melo, ele tem essa função, né? Agora, para fazer o que o Dudu há algum tempo, eu não sei se o Mauro, que conhece muito mais o Palmeiras, muito mais próximo do clube, desde que ele chegou, se ele não é desde que ele chegou o principal jogador do time, em média, assim, cara. Sim, sim, exato. Então, é difícil você pegar os últimos cinco anos aí, o cara que é o melhor do time, e trocar. É complicado. Então, eu acho que, assim, que é possível. Você fala, tem cara melhor que o Dudu? Tem, bastante. Mas quem que pode chegar que você vai falar assim, pô, dá para tirar esse daqui ou dá para tirar... Eu não vejo uma possibilidade. Você, assim, você estando na pele de um dirigente do Palmeiras agora, né? Você perdendo o seu principal jogador, como você falou, na média, não tem dúvida que nos últimos anos ele é o melhor jogador do Palmeiras, e como falou o Mauro Betten, é um dos melhores do Brasil, sempre esteve nas cabeças quando a gente analisava os melhores jogadores do futebol brasileiro, mas esse elenco atual do Palmeiras tem ainda jogadores que não estão sendo muito bem aproveitados. Eu vou citar alguns aqui que podem, podem entrar em campo, não exatamente fazer a mesma coisa que o Dudu, mas podem ocupar um espaço relevante no Palmeiras. Zé Rafael, Gustavo Scarpa, Lucas Lima e Rafael Veiga para ficar aqui em meio campistas. O Gabriel Veron, que é esse garoto de ouro que está todo mundo esperando ter espaço, ter minutos, ter sequência, pode pintar agora com uma eventual saída do Dudu. E aí você já tem Rony para jogar de um lado, tem o William para jogar do outro, tem o Luiz Adriano para jogar de centroavante. Então, assim, peças você tem, né, ali, necessariamente o Palmeiras teria que ir ao mercado caso perdesse o Dudu? E desses que eu citei aqui, o que você espera, assim, um protagonismo maior, espera, de repente, esse cara assumindo um pouquinho dessa responsabilidade? Eu acho que hoje, talvez ficasse mais próximo ali de Rony e o William, com o Luiz Adriano de centroavante. Eu acho que são os caras que podem segurar essa onda. Só que eu ainda vejo, de todos esses homens que você falou, alguns ainda que não apresentaram tudo o que pode, e o caso, por exemplo, do Gustavo Scarpa, que é um, para mim, era um jogadoraço, mas no Palmeiras não conseguiu. O Lucas Lima, eu já desisti de falar, porque esse aí, para mim, não tem muito o que fazer. E o Veron, acho que ainda vai oscilar bastante, que é um menino que talvez nem oscile no Palmeiras, né? Pode ser que ele oscile fora do Palmeiras, né? Porque um jogador como ele e com o destaque que teve com a seleção brasileira, é um jogador que é muito pretendido, muito namorado. Mas eu acho que nenhum desses nomes que você citou, que são bons nomes, eles podem suprir a ausência do Dudu. O Wendel aqui, viu, Zeca e Ale, ele está lembrando que o William do Chelsea vai ficar à disposição aí, né? Já pensou? É. Esse chega para jogar, nossa, para jogar, ser capitão, é. Mas será que é viável um William? Porque o William, para mim, tem mercado, tem mercado, muito mercado. Também acho, também acho. Outro dia, eu estava falando do William do Barcelona. Sim. É, eu sei. Mas é que assim, a gente não sabe, é que assim, acho que você conhece o William, né, Ale? Você já esteve na casa dele e tal? Eu fiz dar uma matéria com o Zico uma vez, mas não posso dizer que conheço ele, se não tive intimidade para entender qual que é. Porque tem muito jogador, cara, que, muito jogador não, muito ser humano, que nesse momento, depois que passou esse, depois que passar esse susto, né, porque passou um pouquinho lá, está ameaçando voltar, mas para a gente ainda estamos no meio do turbilhão. Tem gente que vai querer voltar para casa, cara, que vai querer voltar para o país, né? É, informação. Sim, mexe, mas no caso dele, ele pretende ficar na Europa ainda. Beleza. Assim, mas, eu, hoje, tudo bem, a Libra deve estar uns 18 reais, mas, é, mas assim, o real é a moeda que a gente, é, isso. fez 34, né? Não, William, não. Acho que não. Acho que é 32, 33 no máximo. É, não acho que seja tão velho não, fez 31, ele vai fazer 32 agora em agosto, dia 9 de agosto. Então, ainda tem realmente o mercado em alta na Europa, para mais uns 2, 3 anos. e é um jogador... Um nome, um nome que, só para citar ali, é um nome que muita gente está mandando aqui nos comentários também, porque está resolvendo a sua situação contratual, deve ficar livre no mercado, é o do Giuliano, aquele que foi o melhor jogador da Libertadores de 2010, que é o Internacional, que esteve fora do país há algum tempo, já há bastante tempo, né? É o Giuliano, o Talisca, que estão lembrando aqui. É, então assim, eu acho que é o que o Alê falou, nomes, cara, nomes bons, o futebol brasileiro, jogadores brasileiros lá fora, tem até eventualmente estrangeiros que possam vir até aqui. Agora, todos eles com valor, que talvez não seja tão simples assim, imaginar o... Ainda mais em cima daquilo que o Mauro lembrou, né, da pós-pandemia, cara, que nem é pós no caso, mas assim, que a gente está projetando economicamente como vai ser o pós-pandemia, é difícil imaginar trazer alguém como era o Dudu para o time do Palmeiras atual, né? Não, são caras que é o seguinte, é só se acontecer alguma coisa, de mudar, como disse o André aí, de mudar a mente do cara, o cara despertar para alguma outra coisa que ele não tinha se alertado e tal, porque como plano de carreira, o cara, normalmente o cara vai ter que abrir mão de algum, de alguma moeda para vir para cá, ok? Então ele não vai ganhar o que ele ia ganhar lá, é difícil, o cara diminui um pouco, um pouco ele diminui, a gente tem vários casos aí de jogadores que voltaram ao futebol brasileiro, ganhando altos salários, mas que poderiam estar ganhando mais ainda na Europa. Agora, como plano de carreira, o cara que tem o foco principal dele, não é a vida pessoal, é o plano de carreira, como plano de carreira, não é negócio voltar para o Brasil, não é negócio. Então assim, cara, por tudo, porque você aqui tem um calendário que te arrebenta, e vai te arrebentar ainda mais, por causa dos campos, por causa de dirigente, por causa das viagens, porque a torcida, se você perder três jogos, ela vai lá no teu local de trabalho, então como plano de carreira, não é ainda interessante. E tem uma coisa também ali, que assim, uma coisa é o cara que está na Europa, está tentando jogar, e às vezes não está conseguindo, outra coisa é o cara como o Ine, que é titular do Chelsea na maioria dos jogos, faz gol de título para o Liverpool, vem e joga, é indecisivo em vários jogos, enfim, é um pouquinho diferente. A gente já desbloqueou aqui a segunda dica, o André vai falar, rapidinho. Vai lá André, fala aí então. Não, é rapidinho, porque assim, do mesmo lado, do mesmo jeito que tem o lado da moeda, que é o cara sentir saudade de casa, que é o cara ver que, às vezes a família bate forte, não a família próxima, não o núcleo pequeno, pai, mãe, que às vezes está no Brasil, o cara está lá fora há muito tempo e tal, do mesmo jeito que acontece isso no plano pessoal, no plano profissional também, o cara está lá, ele fala assim, o quê? Vou voltar para o Brasil? Os caras estão falando em jogo com o público, mas nem aqui, que nós já estamos há 70 dias, tentando resolver o negócio, e com o pico mais ou menos, e os caras querendo jogar a bola lá, desse jeito, também tem o outro lado da moeda, e o que não volta para o Brasil mesmo, também tem isso.